Moçambique registrou ontem 369 recuperados da Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde, a cidade de Maputo é a que mais recuperados registrou, com 245 pessoas. As recuperações acontecem num dia em que o país voltou a registrar 268 novos casos positivos da Covid-19, dos quais 199 são da cidade de Maputo. Milhões de crianças correm o risco de ser forçadas ao trabalho infantil como resultado da pandemia do novo coronavírus. Segundo relatório publicado pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Unicef, o trabalho infantil diminuiu em 94 milhões desde 2000, uma redução que está agora em risco. De acordo com o documento, a Covid-19 poderá resultar num aumento da pobreza e, consequentemente, do trabalho infantil, visto que as famílias usam todos os meios possíveis para sobreviver. A Organização Mundial da Saúde vai disponibilizar 120 milhões de testes para a Covid-19 de baixo custo para países de baixo e médio rendimento. O teste vai ter um custo de 5 dólares e pode confirmar se alguém está infectado com a Covid-19 em apenas 15 minutos. Os testes atuais requerem equipamento laboratorial especializado, o que leva a atrasos graves nos resultados em muitos países. Sabia que uma em cada 5 mães desenvolve sintomas de depressão após o parto? Uma mãe com depressão pós-parto pode perder o interesse em fazer coisas que antes gostava de fazer, sentir-se triste, perder sono ou apetite. A depressão materna pode fazer com que as mães não cuidem bem de si e dos seus bebês, levando as crianças a desenvolver problemas de saúde. Por isso, se conhece uma mãe que está no período pós-parto e tem sintomas de depressão, converse com ela, dê-lhe apoio e encaminhe-a a uma unidade sanitária.